E agora eu vou ligar o ar, tá? Vou ligar o ar com ele parado Porque com ele parado ele fazia mais Só pra ligar a neblina Seria um fator que Consome, né? Tô com o limpador pra ligar de farol Aparei no semáforo aqui agora Vou dar seta A lenta do automático é mais baixa mesmo Vou invocar o ar aqui agora Ele dá uma Ele dá assim Uma oscilada na hora que o ar entra E corrige Podia ser mais rápido a boleta Na correção? Creio que sim Mas é o que eu disse Eu não sei como é que tá a estratégia desse carro aqui O dono pode dizer que não era assim Eu não sei porque eu não vi o carro antes Como que era, né? Mas é assim É claro que você tem que pensar o seguinte Acendeu a luz de água de novo É ligar o ar condicionado E acender a luz de temperatura d'água, cara Esse carro tá com alguma parada estranha Que parada mais estranha é essa, bicho Tá encostando aí e olhando Ligou o ar Acendeu Temperatura d'água O que é esquisito é que ele tá mandando normal Até eu ligar o ar e apagou de novo Parece um erro elétrico, né? Pode ser um erro elétrico, pode sim Pode estar relacionado esse erro com o erro que tá dando no carro dele perder a lenta assim Mas no scanner Você vai ver Eu coloquei lá e ele tá gerando bem A vontade Tá gerando alto Tá gerando acima de 13 Quase 14 Então sim Parei e deu um osciladinho Eu vou fazer o que? Eu vou entregar o carro pro dono Pra ele me dizer como é que tá o carro se comportando E tem que ver essa questão eletrônica Porque tem alguma coisa relacionada aí Aí sensor pode ter? Pode Ah, mas sensor é novo Tá, mas tudo bem O que eu posso fazer É, por exemplo Né Vamos dizer que a gente descarta que é um erro elétrico aí O carro tá Ele falou que refei o aterramento Tudo Eu vi realmente que tem um aterramento adicional ali E no scanner a voltagem Nos dois scanners a voltagem tá dentro do esperado mesmo Mas vamos dizer que Não é eletro então Que o erro é o sensor de temperatura d'água Pode ser? Pode De que forma que ele tá influenciando? Daí eu não sei Mas pode ser ele? Pode Porque eu já vi acontecer isso com o Santana Ah, mas o Santana eu resolvi mais ver De uma visão diferente De uma visão diferente De uma visão amarela De uma visão amarela De uma visão amarela De uma visão amarela Mas fazia a mesma coisa E trocou A... 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 Um interruptor de temperatura Ele parou de fazer Então Ele parou de abrir Um interruptor de temperatura Vamos lá De uma ideia De uma visão amarela Quem Bem, pelo menos a questão dele morrer não aconteceu ainda Só aconteceu esse fato inusitado Dessa luz de temperatura acender E apagou e tchau Deu um status de voltagem diferente Aí que pode ser a questão que o carro não morre sempre Morre quando acontece um fenômeno diferente de voltagem Aí pode ser, pode ser sim Mas ele foi trocado, o regulador de voltagem foi trocado tudo, foi testado Mas vai saber Eu tenho um alternador de A3 lá do meu Posso testar se for o caso, mas vai chegando num ponto Que é tanto pepinozinho Que assim Ah, pode ser isso, pode ser aquilo, pode ser aquilo E o carro do cliente fica parado É por isso que tem muita oficina que não pega Audi Que fala, não, esse carro é bomba, esse carro não dá dinheiro, esse carro não dá trabalho E eu não tiro a razão dos caras por isso O dono de um Audi tem que saber que por ser um carro antigo O chicote deteriora, a elétrica deteriora, as peças deteriora Então às vezes dá muita mão de óleo pra descobrir e pra resolver Ah, mas esse carro é bomba Não, esse carro não é bomba Na época dele, ele era um excelente carro Porque quem comprava um Audi Tinha um poder aquisitivo pra pagar a manutenção do Audi E geralmente as peças que estragam hoje não estragaram Porque era nova, né Então você tem ali um carro que Era um carro que dava pra ser mantido tranquilamente Hoje você vai pegar um Audi Tem muita coisa pra trocar Daí o carro é muito caro E você vai falar assim Ah, esse carro é bomba Realmente Acaba virando, né Porque estoura na tua mão mesmo Cara, que bicho